Eu te traí, eu sei Mas tu também traíste e não resolveste nada Hoje me perguntas como é que eu me sinto Aí eu volto a responder Eu não me sinto, mas não me sinto Nada bem, baby Outro homem, não tocou Não tenho como me sentir bem Mas se não achas que assim vai bem Mas se achas que assim vai bem Então, fica com esse alguém Eu sei que o nosso caso não durou O nosso império desmoronou Culpa minha ou culpa tua Não me interessa mais Eu te traí muito e sem um fato Eu sei que não fui do teu agrado Eu errava cegamente E tu me davas sinais Hoje te entregas a outro E me das o troco Achando que é a solução Na nossa relação E eu bebi o meu veneno Com esse truque baixo e pequeno Tu chegaste ao extremo Eu não me sinto nada bem Foste educada por outro alguém Achaste que me traindo Resolverias a situação Mas se pensas que assim tá bem Então fica com esse alguém Desejo-te felicidade No fundo do meu coração Não, não, não Eu saí com a Neuza Era em ti que eu pensava Aquela que tu não citaste o nome Eu também me entregava Em que é que tu pensaste Quando te entregaste Eu te traí e te traíste Mas o que é que resolveste Hoje te entregas a outro E me das o troco Achando que é a solução Na nossa relação